O dono do clube de futebol Leicester City, Vishay Srivaranapraba, um magnata tailandês, estava entre as cinco pessoas dentro de um helicóptero que explodiu depois de um jogo da Premier League na noite de sábado 27 de outubro. Segundo a agência Reuters, a bordo estava também uma das duas filhas de Vishay. O helicóptero caiu a alguns metros do campo no parque de estacionamento do clube e depois explodiu. No domingo, as autoridades inglesas e o clube não confirmavam a morte de Vishay, apesar de ser pouco provável que houvesse sobreviventes do desastre. Fãs do clube prestaram homenagem, deixando flores na frente do estádio do Leicester City. Vishay Srivaranapraba tinha 61 anos e era também dono da King Power Duty Free.